Radical! Como que eu ganho radical? Continua subindo. Agora que não tem mais... Continua subindo. Continua subindo. Sobe tudo. Sem turbo. Acabou. E agora? Ah, dava pra descer e andar em outro lugar. Ah, vai acabar o combustível. Ah, acabou. Passei um pouquinho. Mais tanque. Ah, acabou o combustível no mesmo lugar. Motor. Ah, tem mais arma. Vai comprar mais uma arma. Então, 20 de munição. Tá bom. Quero passar o óculos no gráfico. Mas vamos. Passei. Passei naquele momento. Que isso? Ah, tinha dinheirinho ali. Ai, caralho. Peguei o pior caminho. Ai, ai. Ah, não. 200 de grana. Mais turbo. Não. Não, vai. Isso. O carro tá tudo cagado. Não. Acabou o combustível. Entre. Comprar a arma máxima. Vai. Foi máximo. Ah, eu já subi ali. Eu quero grana. Isso. Passei grana. Isso. Ah, matei. O que é isso? Sem combustível. Tô sem combustível. Bota pouquinho. 300. Mais combustível. Mais combustível. Mas antes... Vamos por cacete. Nossa, onde eu tô indo? Meu Deus. Tá, eu entendi. O que que tá acontecendo? O que que é isso? Vai. Vai. Mas tudo bem. Vamos. Chegamos. O carro tá fazendo fumacinha. Mas vou conseguir. Vou conseguir. Confia. 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 Vai. Falta corpo. Chegamos. Um. 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 Jinho, vem cá. Tem razão? Tem razão, Jinho. Tem razão. Tem razão.